Estou aqui na escada Detei um! Detei outro! Caralho! Detetor! Detei um! Detei outro! Você pode deitar um! Caralho! Caralho! Detei um! Pega ele! Detei dan! Caralho! Detei next! Detei! Detei aqui! Detei dan! Caralho! 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 Detei um! Caralho! Caralho! Aí! Detei um! Caralho! Tiro tiro! Eu adoro! Por assumption! Duas meninas! Tchau, tchau.